A CIDADE NO BRASIL Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu E mandaram mais lindos sinais E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu E pra cantar com a gente O casal mais apaixonado do Brasil Maria Cecília E o amor que não morreu A lua que não morreu Desolvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu E mandaram mais lindos sinais E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Valeu, Verandia!